Fala rapaziada do canal Blog do Vitão Você que ainda não se inscreveu no canal Blog do Vitão Vai lá, ative o sininho Youtube.com.br Compartilhe, ative o sininho A gente acabou de transmitir, eu e meu amigo Felipe Leite Direto do Parque São Jorge Corinthians 6 Placar de truco Ecos 0 Felipe Augusto Centroavante fez 3 gols Me ajuda aí Felipe Augusto Adrien fez o 4º Adrien que entrou no time fez o 5º E o Juninho que entrou fez 6x0 Mas assim, eu queria chamar a atenção pra vocês Pro grande futebol Do, meu Deus O Bruno Bidon, camisa 8 do Corinthians Hoje o volante, volante canhoto Segundo homem, meteu bola de rosca, de chapa Chutou de fora dada com os dois pés Não fez gol, mas embora o Felipe Augusto tenha feito 3 gols E merece todo o destaque O grande nome da partida foi o Bidon Uma atuação assim, muito boa É óbvio que o Ecos é um time fraco É sub-20, mas o que ele jogou Já tinha jogado outras vezes, né Mas hoje chamou bastante atenção Enfim, Felipe Augusto O centroavante fez 3 gols Deu um passe pro 4º gol Participou da partida Mas é aquele centroavante tipo Que pode ter oportunidade Até porque o reserva Meus amigos é o Juninho e o Moraes Meu Deus Mas enfim O que apresentou o Bidon Uma grande partida Os laterais O Leão Maná e o Victor Meus fizeram partidas Regulares, boas Mas com atravessários muito fracos Não conhece que precisa pra ontem De laterais pra botar sombra Em Fábio Santos e Fagner Não sei se ainda estão prontos, né A zaga não deu pra ser testada Porque o Ecos realmente inexistiu Mas muito boa a partida Do ponto esquerdo Wesley, que é um ponto Pé trocado, né Essa coisa moderna Joga o pé direito Muita velocidade Fez uma grande partida E Bidon foi o grande cara No meio de campo E o Felipe Que fez os gols Enfim Você, meu amigo Felipe Neto Que narrou o jogo aqui Comigo aqui Nos estúdios do canal Do Tribunal do Paulista O que você achou? Concorda comigo? Concordo Concordo com você Breno Bidon É o grande destaque Dessa equipe sub-20 É um jogador Pra torcida do Corinthians Ficar de olho É um meia armador Felipe Augusto O camisa 9, né É goleador Faz gol de tudo quanto é jeito E olha no Wesley, né Como você disse Se é um ponto de perna trocada Gosta de cortar pra dentro Mas traz Não tem medo De trazer pra linha de fundo E cruzar com a perna esquerda Que teoricamente é ruim Então eu ficaria de olho Nesses três jogadores Vitor Mera e Léo Maná São alguns Destaques Inclusive o Léo Maná Pelas assistências Mas a gente tem que ficar de olho Mesmo nesses três jogadores Da equipe corintiana O Corinthians que Vira e mexe Precisa aí De pontos Sem travões O torcedor pede essa renovação Já há muito tempo Eu ficaria de olho nesses três E concordo contigo Que hoje Apesar dos três gols E da assistência Do Filipe Augusto O Breno Bidon Que jogou os 90 minutos Foi o grande destaque do jogo Grande atuação do Breno Bidon É isso gente Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto Nessa segunda-feira Tem a transmissão Do Corinthians e Fortaleza Em parceria aqui no canal Em parceria com a Rádio Coringão Depois do jogo Tem o pós-jogo Então fiquem ligados Canal blog do Vitão Tamo junto E vai Corinthians E vai começar com a Rádio Coringão